Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para baixo de Lagoa Santa, indo para o lado da Serra do Cipó, mostrar um pouquinho para vocês aqui da região aqui, aqui próximo a Grande Belo Horizonte aqui, olha que lugar maravilhoso, vou descer um pouquinho aqui para mostrar para vocês aqui, só para vocês terem noção de onde estou nesse exato momento, tá bom? Espero que gostem, tchau!